Ei pessoal, olha eu aqui travei! E olha, hoje num vídeo muito especial, nós vamos conhecer os cenários do filme O Lamparina de 1964, gravado aqui no bairro dos Remédios em Taubaté. E olha, de fundo, esse rio muito famoso no Vale do Paraíba, o Rio Una. Vamos junto pessoal! Pessoal, e foi por essa ponte que passou os terríveis cangaceiros. E olha, ele estava bravo, vamos dar uma olhada. Pessoal, o filme O Lamparina é um grande sucesso de 1964. Mazarop se baseou nesse filme no outro sucesso do cinema nacional, que foi O Cangaceiro, da Companhia Cinematográfica Veracruz. Esse daí que vocês estão vendo, esse cartaz bonito. E o enredo do filme, o Mazarop é um chefe de família, muito humilde, e lutando pela vida, acaba se metendo no meio de cangaceiros. E olha, Mazarop não era bobo não. Nesse personagem ele vive o Bernardino Jabá, e ajuda a prender toda a gangue de cangaceiros. Só que depois ele some, fica perdido, e o pessoal da cidade tudo pensa que ele morreu. Quando ele volta e vai entrar na capelinha, olha só o que aconteceu! Mazarop não era bobo não. Só de escutar o meu nome, a valentia temina, porque pra mim não há homem, sou o Lamparina. É, o Lamparina! Essa música é do Eupide dos Santos, grande amigo do Mazarop, compositor, lá de São Luís do Paraitinha. Gente, eu parei aqui em Badar para cantar umas modas, já que a gente está lembrando dele, e eu lembrei de uma festinha de roça, de que uma mulher lá, chamada Mariquinha Teimosa, ó raio de mulher! E estava tendo a festinha assim na frente da igreja, o povo tudo festeando, e esses maridos dão o rojão para ela sortar, né? Aí ela fala, fala para a mariquinha sortar, que ela tem coragem, não sei o que, porque a mulher vai e pega o rojão, tem que dar um estouro tremendo, pegou um palitão de fósforo, riscou, punhou lá no rojão, aí sabe o que ela fez? A danada da mulher sortou o rojão na festa, e foi aquela gente tarada correndo, igual no filme do Mazarop mesmo! E a turma falou, você está ficando doido, Mariquinha, sortar o rojão aqui? Sabe o que ela respondeu? Uai, a festa é aqui embaixo, para que vai sortar rojão lá em riba? E aí pessoal, gostaram do vídeo dessa semana? Olha, semana que vem tem mais, viu? Não esquece de dar o seu joinha, se inscrever no nosso canal, e compartilhar para todo mundo! Um abraço, até semana que vem!